Música Foram 130 milímetros de chuva em cerca de 4 horas. O temporal fez muito estrago em Ponte Nova e a quinta-feira foi de muito trabalho para amenizar os danos e recuperar as áreas atingidas. E nesta sexta-feira seguia a ação da Prefeitura e da Defesa Civil, monitorando as áreas atingidas e realizando a limpeza de locais onde houve alagamentos e deslizamentos de terra. O bairro Vila Oliveira foi muito pouco atingido, foi mais ali próximo da Fábio Papel, aonde que saiu da Caixa o Ribeirão ali e rapidamente foi feita a limpeza. Agora, lá no bairro Ana Florença demorou mais o rio voltar para a sua calha e assim que voltou, por volta de 3, 3 e meia da tarde, as nossas equipes já estavam lá no local. Começamos a fazer a limpeza juntamente com o pessoal que está dando um apoio para a gente, que é do empreendimento ali Estrela da Mata. E hoje a gente já, a nossa equipe já chegou lá por volta de 6, 6 e meia da manhã para finalizar. É bom também ressaltar que a enchente não fez nenhum estrago nas nossas obras de arte lá, nossas pontes continuaram intactas. O calçamento que foi feito há pouco tempo, próximo ao novo UBS ali, também está em perfeitas condições, só ficou com um pouco de lama. A olaria de baixo que foi toda calçada no começo desse ano, também não teve problema nenhum na pavimentação, no calçamento, ficou tudo em perfeitas condições. E hoje nós estamos continuando fazendo as vistorias da mesma maneira de ontem, naqueles setores que foram divididos, os 8 setores. Nossas equipes já estão todas aqui na prefeitura, já estão saindo para fazer os atendimentos. E durante todo o dia a gente vai quantificar e mais tarde a gente vai ter o levantamento completo de quantas famílias foram atendidas. Como foi dito por Cícero, a cidade foi dividida em 8 setores, o que facilitou o monitoramento e o atendimento das ocorrências. Como choveu 130 milímetros, então teve vários locais que teve muitos deslizamentos, pequenos deslizamentos, mas teve. Então estava tendo uma demanda muito grande de vistoria. Então para não ficar perdido, cada um vai para um lado, nós achamos melhor, o prefeito achou melhor a gente dividir para o setor, que cada um ficava responsável por um certo bairro. Aí cada setor tinha uma quantidade X de bairro que ficava responsável por aquele profissional. E aqui dentro a gente ia direcionando, por exemplo, vinha um pedido de uma vistoria no bairro de Fátima, ou seja, passava diretamente para aquela pessoa que estava responsável por aquele setor. E funcionou muito bem, foi muito rápido. Ontem nós trabalhamos até as 9 horas da noite e praticamente atendemos todas as ocorrências.